Estou aqui com o meu ajudante, Elias Ele vai tentar bascular a falca Vai lá, Elias Ele não tem muita prática Bora, moço Vai, vai Vai, vai Tenta de novo Foi não Cara Pesado, hein Aí eu vou dizer Aí é o gás de 80 kg Agora o Elias vai fazer a mesma coisa Sabe com quem? Com a Nitro X1000 Depois não passei nem para a academia Mas já está treinado Deixa eu logo Botar para o Elias atirar aqui nela Bota o chumbinho lá Importante segurar sempre o cano Botar para ele sentir o rebolo Que é a Falcon Cara, essa carabina é gás de 80 Ela é 6.35, tá bom? Eu estou aqui no sítio Dá a batidinha Volta É isso, garoto Olha lá, vê se tu consegue acertar naquela Naquela placa ali Bora ver o deslocamento do ombro dele aqui A trava de segurança, ó Em cima, ó Aqui, ó Pronto Só o ponto Só o ouro Estou usando óculos de proteção também Agora foi Corredidor Vai lá A bicha A bicha tem o tranco Agora vamos ver a Nitro X1000 Tu vai dizer qual das duas é mais forte E eu vou mostrar para vocês O jeito certo de bascular esses monstrão Agora ele está com a Nitro X1000 Vai lá Essa porra soube Não vai não Ai meu Deus do céu Vai lá De novo Não, ela já está quebrada Aí é só puxar Vai Vai não Vou mostrar agora mais ou menos O jeito certo de fazer E rapaziada e moçada do canal Todos vocês Tem um feitiche Com carabinas Magno Carabina Nitro O que é que acontece, cara? São extremamente pesadas O Elias viu aqui o peso que é E na hora de bascular A galera está acostumada com carabina mais fraca Que ele consegue bascular Segurando aqui e apoiando em qualquer lugar Eu sempre digo Se o cara não for um cara grande Eu sou mais alto que o Elias Eu digo Apoie ela Na tanga do vazio Aqui na tanga Quando você for bascular Ah Tiago Eu não tenho esses braços compridos Mas ele vai fazer isso Ele vai apoiar ela aqui na perna Agora a próxima vez Ele vai dar um tapa na frente para bascular E a gente pega o mais longe possível daqui Entendeu? Quando você puxar Essa mão Tem que puxar para cima E essa aqui para baixo Entendeu? Porque se tu botar a força só aqui Tu fica E essa daqui parar não Tu tem que aproveitar esse movimento de alça Essa aqui tu puxa um pouquinho para cima E essa tu puxa para baixo E sempre com a coluna preservada Depois de uns 10 disparos O cara está Musculoso Agora vem o Elias Vou botar o chumim aqui e disparar O Elias vai tentar agora Bora ver depois Bota ela mais embaixo Cuidado para não pegar no teu futuro fluido Ó Ele já é menor Mas já deu para pegar E tenta pegar o mais longe possível lá do cano Vai Tá faltando feijão Elias Cara Eu vou dizer uma coisa para vocês Tem muita gente Que acontece isso Mas espera bem Parou A galera disse que sentado é mais fácil Bora ver Elias O Elias já sabe a carabina que é do biker Nunca tem na vida Bora moço Depois da faca Aí ela já está corrada É só eu puxar Rapaz É carabina Que tem gente que quer ela Mas é complicado É forte Agora eu vou bascular Que dá para ele Para ele dar o disparo com ela Para ele ter o prazer Para ele dar um tiro Com essa bicha Ó Presta atenção Você não pode dizer Que é o Elias Que não tem força não Se você tentar Eu como tenho um braço maior Eu consigo pegar lá na ponta do cano E aqui fica mais fácil Tem cara Elias Que bota as duas mãos Ó E puxa Eu acho que com duas mãos tu consegue Mas o Elias já está todo contundido aqui Ó Tem cara que faz isso O significado desse vídeo É dizer O jeito fácil de bascular a Nitro X1000 Não Que isso não existe não Você vai ter que botar força Mas se eu pegar aqui Vai não mestre Não vai Eu que tenho força não vai Não vai Não vai Tem que pegar aqui Ó Quanto maior Essa alavanca Mais fácil Vou botar o chumbinho aqui Ah Oita chumbinho bonito É isso Tem que acertar com esse aqui Que esse aqui é dentinho de ouro Ó Na hora de fechar Não precisa força Ó Ah minha carabeira Está defeito gente Praticamente Praticamente toda carabina É desse jeito Apareceu um maluco agora Ah Está quebrada Está quebrada Gente Isso não é quebrado não Oxi A mola Não está A mola está armada O gás Gás rã Ela não Ela ia ficar dura Porque ruim Se ela estiver dura Ela tem que ficar molinha Ó Voltou Bora deslocar o ombro aqui do Elias A mira lá Na Negocinho Com ferro Empurra A A mira para dentro Que é perto do gatinho Empurra lá para frente Isso Sinta-se Gigante Eu ia fazer o vídeo Comparando as duas Ainda não deu nesse Cara Essas carabinas Gente Magno São incríveis É um consumo de consumo Da galera Lembrando Eu não gosto muito De bascular ela Pegando aqui no supressor Mas o supressor É rosqueado Esse supressor aqui na ponta É rosqueado Não vai quebrar não A rosca aqui é de aço Então não tem problema Mas a Falcon É do mesmo jeito Ó É uma carabina Muito grande Cara Ó Eu tenho 1,86 Olha o tamanho Dessa carabina Então Não se iluda Você que está aí Doido Querendo uma carabina Magno Uma carabina Forte Leve em consideração Isso Cara Trinta disparo Com a Nitro X1000 É trinta disparo Com a Nitro X1000 Trinta com a Falcon Meu amigo Tu vai estar Todo No outro dia Tu vai dizer Tu está sentindo Amanhã o Elias Vai estar sentindo Um desconforto Assim Por que? Porque são Extremamente fortes Ó A G Magno Da Gamo Ela é também Mas a Gamo Ela trouxe Esse mecanismo Do IGT Do gás RAM dela Ela trouxe Um gás RAM Que ele é mais fraco Um pouquinho Comparado com a Nitro X1000 Ela dá um pouquinho A diferença De uns 20 metros Por segundo Mas tem um conforto Maior A G Magno O cara já consegue Com o dedo Fazer isso Quebrar ela E puxar E na volta Com o dedo Você pá Fecha Mas é pesada É pesada No peso Tá bom? É pesada No peso São carabinas São carabinas Que tem Essa desvantagem Mas tem um nitrão Aqui dentro Esse nome Nitro Magno É essas aqui Então se você pegar Já saiba Meu jovem E você vai sofrer Igual o Elia Sofreu Bota aqui nos comentários Se você já passou Por esse momento Diz uma regra Tiago Tu não ensinou Do jeito certo Tem uma regrinha Bota aqui Que se teu comentário For verídico Eu fixo ele lá em cima Para a galera toda ver Beleza? E quem gostou do vídeo Já sabe Semana que vem Vou fazer uma ação Da G Magno A carabina mais topzera Que tem Das Magnos Tá bom? No 5,5 Porque 6,5 Tem essa aqui E tem a Hudson HT 125 Que são restritas agora Mas lembrando Que tem essas duas Também no 5,5 Dois canhão Então quer participar Das ações Manda mensagem Aqui no WhatsApp Das ações Está aqui embaixo E quem gostou do vídeo Senta e dá um like Quem ficou com pena Do Elias Comenta aqui Beijão na bunda Até o próximo É nóis